Estamos aqui no município de Boa Vista do Gurupi, estado do Maranhão, aqui na sede da Prefeitura Municipal, aqui com o secretário de administração, Adson Veras. Adson, você está à frente de uma secretaria tão importante que tem conhecimento de toda a máquina administrativa. Quais são os avanços que você destacaria aqui para o Portal Comunicação da administração da prefeita Dulcinea Oliveira? De que forma você destaca, por exemplo, o setor de saúde e educação que tem se conquistado, que tem conseguido de bom aqui no município de Boa Vista do Gurupi, secretário? Bom, bom dia. A prefeita tem um carinho especial todo pela educação, pela saúde e a gente tem vários eventos aqui no município e com relação à educação a gente tem tudo, desde merenda escolar, a prefeita sempre é bem cautelosa com relação à merenda escolar, a fardamento, inclusive está aqui no nosso gabinete aqui, a farda que ela todo ano entrega para os alunos. Com relação à saúde, a gente tem carro à disposição dos nossos munícipes, um deslocamento para outro município, o nosso polo aqui em Cruz, a gente não, em momento algum, deixa faltar qualquer necessidade com relação à saúde, então a cidade é bem assistida. A prefeita simplesmente dá a ordem para os secretários de atenda à nossa população. Muito bem, Adson. Com relação à Câmara Municipal, você como secretário de administração, obviamente sabe do relacionamento da prefeita do Silêncio, da prefeitura de um modo geral, como instituição, com a instituição Câmara Municipal. Como é que está esse relacionamento entre os poderes aqui em Boa Vista do Gurupi? É um caso especial, a nossa Câmara é estreita com a gente, a gente não tem dificuldade nenhuma, nossos vereadores são atuantes na nossa cidade, qualquer dificuldade que tenha o município com relação ao legislativo e o executivo é parceiro, a gente não tem dificuldade, na verdade nós não temos vereadores, nós temos amigos. O município de Boa Vista do Gurupi é um município de fronteira, já a fronteira com o estado do Pará, e isso dificulta o relacionamento com o governo do estado, de que forma você, em nome da prefeita do Silêncio Oliveira, renova o pedido, uma renovação de pedido, uma reivindicação ao governador Flávio Dino, para que ele destine mais ações, mesmo sabendo da distância de Boa Vista do Gurupi. Que pedido você faz, através do portal comunicação, ao governador Flávio Dino, para ele destinar mais ações de governo aqui para o município de Sagatário? É um pedido simples, governador, olhe pelo lado, pela fronteira do Maranhão, que o Gurupi é um pouco distante, mas a gente precisa das ações do estado. E há essa demora, pelos muitos municípios do Maranhão, por a gente estar em uma ponta extrema do Maranhão, os recursos às vezes demoram a chegar e a gente fica, às vezes, com uma coisa ou outra, dependendo desses recursos e às vezes não vem. Muito bem, secretário. Você foi categórico em afirmar que a prefeita Ducileno Aleveira não vem medindo esforços para proporcionar à população uma qualidade de vida satisfatória e promover também o progresso e o desenvolvimento aqui de Boa Vista do Gurupi. Então, sua mensagem em nome da prefeita Ducileno Aleveira, em nome de todos, em seu nome, para essa população maravilhosa que confiou em Ducilene para conduzir os destinos do município, uma mensagem para um futuro melhor, um futuro mais promissor. A mensagem é que a gente sempre tem amigos e a gente sempre vai estar aqui para ajudar os nossos munícipes, esse município muito querido por todos nós e a prefeita simplesmente abraça esse lugar de coração. Ducileno Aleveira